Fala galera, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê aqui hoje é mais um dos 7 minutos galera Temari, Lucas, ART, Gabriel Rodrigues, produção 808 Under, bora ver mais um do Drop Game Over aí que vai ser mais um de Naruto, me comentaram que vai ser se eu não me engano só 8 raps de Naruto e são 50 no total, então vão ter bastante diferentes aí, isso é bem interessante, bora ver então esse aqui agora que vai ser da Temari, provavelmente vai ser incrível, eu tô assistindo aí agora bem no lançamento deles aqui acabou de sair, até deixei um comentário lá, então bora assistir esse vídeo aí, se vocês estarem gostando dos react aqui do canal já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo Será que você podia, por favor, ouvir a gente no Spotify e nas outras plataformas digitais? Eu tô pedindo, link na descrição 7.0 Records Isso é 7 minutos, baby O que? O que? O que? O que? O que? O que? Nossa, que foda. A gente mudou a música do Antier, que massa. Foi muito bacana. E o meu problema começou te ver rindo. Porque pela ação o seu sorriso é tão lindo. Entre nós você é tão perfeita que a competição é cruel. É o meu anjo, mas jogou quando você caiu do céu. Vem, 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 vem. Essa parte do único casal do Naruto, que foi bem feito. Foi bem legal. Tem mais chamada. Você é tipo adrenalina, acelera meu coração. Acho que nós somos imãs, tá rolando atração. Porque sempre que eu te beijo, sinto que eu vou voar. Beija, isso é amor, porque meu peito canta. Oh, 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 oh. Que meu peito canta. Que meu peito canta. Oh, 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 oh. Que toda a vila canta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Todo mundo quer. Oh, 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 oh. 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 Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Você é o oposto do mal que existe em mim Por isso você é meu bem Baby Eu vou te preparar Tembali É só você chegar Eu fico sem ar Tembali Você é tipo adrenalina, acelera meu coração Acho que nós somos imãs, tá rolando atração Porque sempre que eu te beijo, sinto que eu vou voar Beija, isso é amor Parabéns aos editores deles Muito massa Não só dessa partida Deixa eu calmar o bass aí Deixa eu calmar o bass 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 É isso aí, galera, acabou mais um, cara, mais um sensacional, ótimo, ótimo, gostei demais do estilo que eles fizeram, me lembrou bastante o estilo de uma que eles fizeram lá no Drop 77, né, o estilo de edição aí, tanto o estilo de edição quanto o estilo de rima, assim, né, mas eu acho que o nome que caberia perfeito pra essa música aqui era do Shikamaru para a Temari, porque durante quase toda a música foi basicamente alguma coisa, assim, tipo, exaltando ali algumas coisas interessantes na Temari e usando alguns tipos de trocadilhos pra falar algumas coisas relacionadas às habilidades dela do vento, essas coisas assim, e eu achei bem interessante, mano, conseguiram fazer uma parada bem interessante, criaram um clima bem legal pra música. Pô, mas eles passaram dos limites ali com a Temari rebolando, mano, nem ferrando, nem ferrando, se o Shikamaru vê aquilo dali, mano, que loucura, velho, que loucura, faz um rap agora, bá, o Biakuren agora, rap do Shikamaru vendo a Temari rebolando no rap dos 7 minutos, pô, seria bem engraçado. Bom, galera, mas eu também queria falar pra vocês que eu não sei basicamente nada sobre as músicas que eles vão lançar, nem quais músicas, nem de quais personagens, eu também nem vi nenhum tipo de prévia sobre as músicas, porque tem um canal, se eu não me engano, 7 Minutos Hits, que ele lança as prévias das músicas, eu não quis ver nada pra não pegar nenhum tipo de spoiler, já que eu gravo um react, né, eu achei bem mais interessante eu estar assistindo a música durante os momentos aqui, então eu não quis pegar nenhum tipo de spoiler, e aí eu acabei não assistindo nem escutando nenhum tipo de música deles aqui até o momento, então tudo que eu vou ouvir aqui no canal com vocês, todos os dias que eles vão lançar essas 50 músicas deles, vão ser tudo novidade aí, eu não vou ter recebido nenhum tipo de spoiler, então galera, espero que vocês tenham gostado, se estiverem gostando dos react aqui do canal, não esquece de deixar aquele like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, e até a próxima, falou!